Olá meus caros, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje vou ensinar a vocês como fazer um frango de Natal. Isso mesmo, não um peru, não um chester, um frango. E vou explicar os porquês ao longo do vídeo. Para a receita escrita, modificações e ideias, é só clicar no link da descrição ou ir em cozinhadaniel.com Vamos começar pelo tempero seco. Em duas colheres de sopa de sal, adicione meia colher de sopa de pimenta do reino, meia colher de chá de açúcar mascavo e meia colher de chá de páprica. Misture bem e vamos temperar o frango. Passei vinagre em todo o frango e deixei bem sequinho. Aplique todo o tempero seco por fora e por dentro do frango. A ideia é fazer os sabores básicos penetrarem bem na carne. Inclusive, um dos motivos de usar frango é poder comprá-lo sem tempero, ao contrário das aves gigantes. E sim, você pode em tese lavar a ave, mas nunca é a mesma coisa. Após aplicar o tempero, deixe o frango na geladeira descoberto por pelo menos 12 horas. Enquanto isso, prepare a manteiga de ervas. Para 2 kg de frango, use 200 gramas de manteiga empomada, mas mole. Adicione 1 dente de óleo amassado, tomilho a gosto, pimenta calabresa a gosto e pimenta do reino também a gosto. E misture tudo até ficar homogêneo. Estamos tratando esse frango como se fosse um peru, então vou usar as mesmas técnicas de tempero em ambas. No blog, eu deixo uma adaptação dessa receita para uma ave grande. Compra com filme plástico e deixe na geladeira até a hora de usar. No dia de assar, prepare a cama do frango. Pique e fatie um talo de alho poró. Se fosse um peru, bastava cortá-lo ao meio, mas como os vegetais vão ficar pouco tempo no forno, é melhor fatiar. Faça o mesmo com um salsão, uma cenoura, uma cebola branca e uma cebola roxa. A ideia de fazer um frango também diz muito sobre esse ano. Provavelmente as ceias serão menores, com menos pessoas. Um frango de 2 kg alimenta 4 pessoas numa boa. Depois de picar tudo, coloque tudo na assadeira com um fio de azeite e um toque de sal. Tire o frango da geladeira 2 horas antes de assar. Tire a manteiga também. Escorra toda a água que sair do frango. E não se preocupe, o que vai deixar a carne suculenta é a manteiga. Com carinho, separe a pele da carne sem rasgar. Aplique e espalhe a manteiga com delicadeza, sobre o peito e as coxas e também dentro da cavidade. Depois de presuntar bem o frango, amarre as pernas e coloque sobre a cama de vegetais. Coloque 2 colheres de sopa de óleo sobre a pele, espalhe bem e leve ao forno aquecido a 200 graus por 20 minutos. Enquanto isso, vamos fazer a glaçagem do nosso frango. Em uma panela, adicione 2 colheres de sopa de mel, 2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de vinagre branco, 2 colheres de sopa de água e alecrim a gosto. Leve ao fogo mexendo até que tudo se combine e está pronta a glaçagem. Passados os primeiros 20 minutos, retire o frango e passe a glaçagem sobre todo ele. Agora, a cada 20 minutos, repita esse processo. Isso vai levar pelo menos 2 horas. Quando der o tempo, veja a temperatura com o termômetro, ou caso você não tenha um, espete a coxa. Se o caldo sair limpo, está pronto. Se sair com sangue, volte para o forno. O mel voltou para o forno. Quando seu frango estiver 100% assado, retire-o e o mantenha coberto, enquanto transformamos essa cama de vegetais em um delicioso molho de vinho. Na panela da glaçagem, coloque todo o conteúdo da forma. Deixe ferver, evaporar a água e sobrar apenas os vegetais fritinhos. Retire o excesso de gordura, deixando apenas cerca de 2 colheres de sopa. Adicione 1 colher de sopa de farinha e frite na gordura por pelo menos 1 minuto. Adicione 1 colher de sopa de geleia. Roubei essa ideia do Jamie Oliver e achei ótimo. Adicione 1 colher de sopa de molho inglês. Adicione 200 ml de vinho tinto. Mexa até evaporar o cheiro de álcool. Adicione 400 ml de água. Agora, mexa tudo e espere levantar fervura. Quando começar a ferver, abaixe o fogo, junte os caldos que saíram do frango e deixe reduzir a gosto. Eu ainda gosto de ir tirando a espuma com uma colher. Quando chegar a temperatura ideal, prove o tempero e faça os ajustes necessários. Coe tudo e observe se a textura final está boa para você. Caso você queira mais grosso, você pode voltar para a panela e reduzir um pouco mais. Mas eu gosto dele mais fino para a carne. Agora, é só juntar tudo e servir. Vou cortar um pedaço do peito para que vocês vejam que mesmo a parte mais seca do frango ficou bem suculenta e deliciosa. Quando você joga um molho de vinho por cima, então, nossa, fica surreal. É uma ceia para ficar na história. E é isso. A receita completa e algumas considerações, vocês encontram no cozinhadodaniel.com Assim que vocês fizerem essa delícia, não se esqueçam de marcar no Insta. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.